Uai. Então, vamos começar. Vou começar a apresentação. Então, boa tarde a todos, tá? Nós ficamos muito felizes com a participação de vocês. É um projeto novo, né, da nossa escola, juntamente... Você tá me ouvindo agora, Denise? Agora sim, Toninho. Ah, então tá. Tava com um problema na internet, então. Ah, tá. Eu só vou apresentar o primeiro slide e você já dá continuidade, tá bom? Tá bom. Então, é um projeto novo, né, da sala de leitura. Esse ano ainda mais diferente ainda, né, porque estamos de forma virtual, né, através do MIT. Mas é um trabalho muito gostoso, muito prazeroso, de forma presencial, né, porque aí se prepara todo um cenário, né, pra fazer o clube de leitura. Eu não sei se teve algum aluno, se já participou de clubes de leitura, as professoras, né, se já participaram de clube de leitura. Eu participo da EFAP, do clube de leitura do estado, do Gato Preto, né, então eu já participei já de alguns encontros do clube de leitura do estado mesmo, então, e já participei em outras escolas. E esse ano é a primeira vez que nós estamos fazendo, assim, de forma pelo MIT, né, diante da situação que a gente está vivendo, tá? Mas é um momento, assim, de partilhar sobre o livro, de aprender um pouco mais, né, de... de você vai comentar sobre a sua opinião, a sua visão, né, o seu lado crítico do livro, né, porque você tanto pode apontar os aspectos positivos quanto os negativos também da obra, tá? Então, não precisam ficar envergonhados, tá, de falar a opinião de vocês. Tudo que vocês falarem, não vai ter, assim, a gente não vai falar, assim, que está certo ou errado, né, o importante é a participação, tá bom? Então, a habilidade trabalhada no projeto da sala de leitura é a... de ensino fundamental 69, língua portuguesa, habilidade 46, participar de práticas de compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética. Então, o professor responsável pela sala de leitura é o professor Antônio Jair Berni, com o meu apoio, né, de professora coordenadora de área de linguagem, a participação hoje especial das professoras, né, Marira Silda e a professora Nadineire, e também a participação da Milena, que é a professora coordenadora, a professora coordenadora geral, que ela entra também, a Milena, tá bom? Então, vamos começar. Eu passo aí para o Toninho. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, pela primeira vez com os oitavos anos, trabalhando esse projeto que é tão importante para vocês e para nós da sala de leitura, né. E é um projeto novo, como a professora Denise falou, e ela já participa de alguns, eu comecei agora a trabalhar com ela nesse projeto. Estou achando bastante interessante, ele traz bastante conhecimento, né, e faz com que a gente realmente aprenda bastante. Então, nós vamos aprender juntos. E o primeiro slide que está sendo exibido aí, é o nome, né, do clube de leitura, o livro que vocês estão lendo, ou já leram, que é o Éramo 6, de Maria José Dupré, e aí para os oitavos anos, A e B. Então, sejam todos bem-vindos. E tem uma fotografia bastante convidativa aí, que é uma sala de leitura, aonde nos convida a mergulhar nessa sala de leitura para fazer as leituras de vários livros, de vários títulos interessantes, né, um notebook, onde a gente pode estar pesquisando sobre a obra, sobre o autor, sobre alguma dúvida que a gente tem. Então, é dessa forma que nós vamos começar hoje, falando sobre o livro Éramo 6. Próximo slide, então, por favor. Então, aqui nós vamos conhecer a escritora, né, do Éramo 6. Então, ela se chama Maria José Dupré, nós temos uma fotografia dela aí, para vocês terem uma noção, né. Então, ela nasceu no dia 1º de maio de 1998, na Fazenda Bela Vista, na época, município de Botucatu, aqui no estado de São Paulo, né, era filha de Antônio Lopes de Oliveira Monteiro e de Rosa de Barros Fleurica Ardoso. Maria José foi alfabetizada pela mãe e pelo seu irmão mais velho. Ainda em Botucatu, tomou aulas particulares de música, como também pintura no Colégio dos Anjos. Sua formação literária, contudo, deu-se ante mesmo da frequência na escola. Seus pais, apesar de não serem ricos, mantinham o hábito da leitura e, ainda menina, ela já tinha travado o contato com livros clássicos portugueses e mundiais. Mudou-se para a cidade de São Paulo, onde cursou a escola normal Caetano de Campos, formando-se professora. Sua vida na literatura começa após se casar com o engenheiro Leandro Dupré. E Éramos Seis é o título do segundo romance da escritora Maria José Dupré, publicado em 1943. E como nós vamos ver mais para frente, foi um dos livros mais importantes, e não só ultrapassou a barreira da escrita, como foi para telenovelas também. Vamos iniciar o bate-papo agora. Próximo em lábios. Certo, Denise, está dando tudo correto? Está, está certo, está ótimo, pode continuar. Então, vamos lá. Iniciando o bate-papo. Aí nós temos a capa do livro, do Éramos Seis. A primeira capa. Oi? Só comentando para eles que essa capa aí foi a primeira capa do livro, que foi publicado em 1943, tá bom? Então, talvez vocês não conheçam, né? Mas essa é a primeira capa da obra, tá bom? Isso, inclusive mostrando como que era a casa que eles compraram lá na Avenida Angélica, né? Que hoje, depois, mais para frente, vocês vão ver que essa rua foi totalmente transformada, e no lugar dessas casas, hoje, tem aí prédios altos, arranha-céis aí, e uma avenida, né? Muito importante em São Paulo, ali no centro. E ela assinava também, só acrescentando a sua fala aí, ela assinava como senhora Leandro Dupré, tá bom? Na primeira capa. Exatamente. Então, ó, você conhecia, ou já tinha ouvido falar nessa obra? Agora que nós vamos querer ouvir a participação de todos vocês. Se sim, sim, se não, não, podem optar aí, por favor. Quem já conhecia essa obra? Ou já tinha ouvido falar? Eu não ouvi. Eu conhecia pela novela. Ah, pela novela. Legal, bacana. Mais alguém? Conhecia a obra? Ah, mas que ótimo, né? Pelo menos uma aluna já conheci. Então, o segundo item aí. Você gostou do título da obra, ou você alteraria esse título? Vocês acham que esse título ficou bastante convidativo, atrativo, né? Se você deu o livro na estante, você gostaria de pegar para ler por esse nome, e era vocês? Ou você mudaria esse título? Quem também já leu o livro ou está lendo? O que vocês acham? Poderia ficar esse título mesmo ou poderia ser mudado? Podem dar a opinião de vocês, tá? Porque é um bate-papo. É para vocês comentarem opiniões. Não preciso ficar com vergonha. Se sim, sim, se não, não. Sem problema nenhum. As professoras também, Ana Dineira e Marira Silda, pode ficar à vontade para comentar. Ah, eu acho o título belíssimo. Eu sou suspeita para falar. Mas esse verbo tão bem construído, tão bem colocado, éramos. Acho tão bonito, tanto a pronúncia quanto a escrita. E aí ele já nos desperta a curiosidade, né? Por que éramos? Porque do ponto de vista da língua portuguesa, se nós éramos, significa que nós não somos mais, né? Então, eu adoro o título. Eu acho lindo. Eu acho muito poético. E eu acho que ele é muito sucessivo nesse sentido, né, Denise? Sim. Nade, Toninho e todos os alunos que estão aqui. Porque a gente já começa a pensar que certamente aconteceu, acontecerá alguma coisa, né? Que não será sempre esse número na história. Em um determinado momento, né? Não serão mais seis. Então, eu deixaria... Isso mesmo. Muito obrigado, Maria da Silva. Então, vamos para a próxima aí. O próximo item. Você considera que o título e a imagem da capa atraem o público para a sua leitura? Já tinha até comentado na questão anterior, né? Será que ficou uma capa atrativa, apesar de ser uma capa bastante antiga? E pelo que a Maria da Silva falou aí do Éramos, né? Seis, que já dá aí uma curiosidade maior. Será que atraem vocês, alunos do oitavo ano, A e B, a pegarem o livro para ler? Só pela capa? O que vocês acham? Vamos lá, pessoal. Podem dizer aí, sem ficar com vergonha. É, tem bastante alunos aí. Podem participar. Estamos batendo um papo aqui entre nós, só. Sem problema nenhum. Vamos lá. Tem a Evelyn, Carol, tem Matheus, Cauê, né? Cauã, Cauê, não sei. Quem é que falou que já está quase terminando o livro? Acho que a Carol tem bastante alunos que estão lendo. Eu acho que a capa tem uma ilustração muito legal. Isso mesmo, né? Exatamente isso. Então, é um livro atrativo. Outro item, então. Você indicaria a leitura dessa obra para um amigo? Justifique. Quem já está acabando de ler aí, ou já está na metade do livro, que está gostando, né? Como já pronunciaram aí, você indicaria para um colega ler o livro também? E por quê? Quem gostaria de responder? Eu indicaria. Por que você indicaria, Carol? Ah, é uma obra bem gostosinha de ler, sabe? Ela é bem leve, ela chama muita atenção, ela é bem interessante. Ah, isso mesmo. Que bacana, né? E traz uma história que conta uma verdade, né? Conta uma realidade, uma verdade, né? Não é isso? Mais alguém gostaria de comentar? A narradora, né? Ela faz a narração da obra de uma forma, assim, que envolve a pessoa, né? O leitor. Ela adentra, né? Na narrativa e passa a viver, né? A imaginar aquela... Todas aquelas ações, né? Porque ela faz todo um flashback, né? Da história dela, né? Da época que ela vivia na Vila Angélica, né? Na casa que eles compraram, aquele sofrimento para pagar, né? Então, o trabalho, né? O ardo, né? Dela ali com os filhos, a educação dos filhos, né? Então, a leitura, ela se torna, assim, tão, assim, suave, né? Que você vai... Que se faz a leitura em poucos dias ali, porque você vai, assim, você penetra mesmo a narrativa, né? Uma leitura bem gostosa. Éramos seis. Exatamente. Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui nós vamos ver as adaptações da obra, né? Nós temos aí duas imagens de épocas diferentes, né? A imagem, a primeira imagem aí, mostrando, é uma adaptação, né? Da... Do SBT, de 1994. E a imagem de baixo, mostrando uma... Novela, né? Que passou agora recentemente na Globo, né? Então, vamos lá. Éramos seis. É um livro no estilo infanto-juvenil, publicado pela primeira vez em 1943. O livro foi adaptado na dramaturgia pela primeira vez em julho de 1945, que é essa foto primeira que vocês estão vendo aí no slide. É como radionovela da Rádio Tupi. E no mesmo ano, foi lançado o filme argentino do mesmo título, que permanece sendo a única adaptação cinematográfica na obra, né? Na televisão, ganhou cinco versões em formato de telenovela, sendo a primeira delas em 1958 pela TV Record e adaptação regional na década de 1960 pela TV Itacolomi, de Minas Gerais. Em 1994, adaptada no SBT e sua quinta versão na TV, a novela chega à TV Globo, né? com a adaptação de Ângela Chaves. Que essa é a imagem que eu mostrei para vocês aí, né? E, então, é uma obra, assim, que foi muito importante, muito relevante, muito lida e foi readaptada até para o cinema e para a televisão. Então, olha a importância, né? Dessa obra para nós, né? Hoje, estarmos lendo e vendo como essa escritora foi importante já lá na época, né? De 1943, quando ela publicou, né? E ainda hoje eles estão fazendo readaptações aí para dramaturgia. Só acrescentando a sua fala aí, Toninho, que essas adaptações aí feita da obra, nas adaptações tanto os do SBT, da TV Record e da Rede Globo, eles retrataram a época de 1920, né? Não sei se vocês já assistiram essas adaptações aí, mas a obra, no romance mesmo, o tempo da narrativa é 1914, então é a década de 14 e não a década de 20, tá bom? Isso. Quando faz adaptações, né? Acontece muitas vezes de ter essas alterações que é normal, né? Depende muito da pessoa que adaptou, tá bom? Isso. Em 1914 foi o início, né? Da Primeira Guerra Mundial. Vocês devem já ter aprendido isso em história também. Podemos ir para o próximo. Então, aí tem adaptações da obra. Nós temos duas fotos aí, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa que nós falamos no slide anterior sobre a adaptação da obra? Vocês já assistiram? Chegaram a assistir ano passado? Que a última adaptação foi o ano passado que foi exibida. Eu vi um capítulo só, se eu não me engano. Só um capítulo? Teve uma outra aluna aí, não sei se foi a Carol, que tinha dito que tinha conhecido pela televisão também. Foi eu. Eu vi um capítulo, aí eu achei interessante. Isso, 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 isso. Aí eu vi alguns capítulos também, eu achei bastante legal, né? Só que eles fazem, como a professora Denise falou, eles fazem algumas alterações, algumas mudanças, né? Os núcleos, né? É, que não fica realmente como está no livro, né? Mas fica muito interessante. É porque na obra é um único conflito, né? O romance, ele apresenta um único conflito, um único núcleo, né? Narrativo. Já na, como a novela, devido ao tempo dela de apresentação, de exibição, o que acontece? Acrescenta-se mais núcleos, né? Então, as demais personagens que na obra, no romance, são apenas citadas pela narradora, né? Que é a personagem principal, acontece o quê? Na novela, os núcleos são expandidos, né? São ramificados. Então, por isso que acontecem essas alterações aí, por ser novela mesmo. Então, não pode permanecer num único núcleo. Exatamente. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, vamos para o próximo slide. meu computador está travando hoje. Então, sobre a obra. Éramos seis, conta a história de uma família paulistana de classe média baixa, conduzido por dona Lola, esposa de Júlio Abílio de Lemos, e seus quatro filhos, Carlos, Alfredo, Julinho e Isabel. A obra cobre um período de vinte e oito anos, iniciando em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, mencionada, inclusive, pela personagem Tia Emília, que é a irmã da dona Lola, e terminando em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, no final do Estado Louro. O drama é narrado em primeira pessoa pela protagonista Lola, cujo nome verdadeiro é Eleonora, e se desenrola, tendo duas cidades como cenário. São Paulo, capital, cenário principal, e Itapetininga, que fica no interior de São Paulo também. O período de grandes transformações sociais e comportamentais da sociedade paulista serve como pano de fundo ao romance. e, por vezes, tais mudanças influenciam diretamente as ações dos personagens. Acontecimentos como a gripe espanhola de 1918, a Revolução Paulistana de 1924, e a Revolução Constitucionalista de 1932, são vivenciadas pela família Lemos, sobre o olhar de dona Lola. No capítulo final, também se fala brevemente sobre a Segunda Guerra Mundial, através de uma carta de Alfredo. Então, é uma obra realmente que foi bastante importante, e a narrativa, conforme o texto está mostrando aí, aconteceu em duas cidades, São Paulo, onde se desenvolveu praticamente a maior parte do drama, e Itapetininga, onde a protagonista principal aí, a Lola, a Eleonora, morava de onde ela veio, para São Paulo. Ela conheceu o marido, e casou-se e veio morar em São Paulo. E o romance passou por diversas influências. foram todos esses acontecimentos aí que eu falei para vocês, principalmente a gripe espanhola, que é mais ou menos parecida com o Covid hoje, que era uma gripe que não tinha cura, e as pessoas que pegavam iam morrendo assim aos montes. Então, morreram bastante pessoas nessa época. A Revolução Paulista também, foi uma guerrinha que aconteceu em São Paulo, a Revolução Constitucionalista também, e tudo isso a família presenciou e a Dona Lola descreve de uma forma que é bastante bacana no livro. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa obra? Acrescentar mais alguma coisa? As professoras aí... Acrescentando aí a sua fala, Toninho, que os alunos que estão lendo ou que já leram as professoras, assim, como a obra é bastante histórica, já que ela retrata muitos fatos históricos, nós temos a visão de pessoas que estão vendo, são testemunhas desses fatos históricos. Por exemplo, nessa Revolução Paulista de 1924, eles falam muito do Tenente Isidoro, então, é uma personagem histórica que a gente só conhece pelo lado da história, disciplina de história, mas que na obra eles trazem o momento ali da Revolução, eles escutando os tiros, os canhões, então eles não conseguem sair de casa, então todo aquele sofrimento diante do acontecimento de uma revolução, de estarem vivenciando uma revolução, e aí eles ficam falando quem está certo, quem está errado ali na obra, a família reunida comentando sobre isso, e depois já na Revolução Constitucionalista de 1932, que nós temos até um feriado que vocês conhecem, é um feriado do Estado de São Paulo, do soldado constitucionalista, em que o Carlos, que é o filho mais velho da Lola, ele vai participar da guerra, então como soldado dessa revolução, então ela traz a visão já no capítulo 15, que depois que ele fica ferido, tudo que ele vai, ele fica internado, hospitalizado, ferido, mas que ele não morre, não morre na participação da guerra, ele morre por outro motivo, que eu não vou falar aqui, tem outra causa, mas ela relata na visão de mãe como que é o sofrimento de uma mãe ver todos esses filhos, os maridos, participarem de uma guerra, o sofrimento mesmo, e também já da Segunda Guerra Mundial, que o filho, abaixo do Carlos, o segundo filho, que era o filho mais rebelde dela, que como ele gostava de coisas mundanas, ele era aquele filho que ficava mais ligado ao mundo, ela mesmo fala que ela criou esse filho para o mundo, que ele está lá na batalha da Segunda Guerra Mundial através da carta, Então, esse lado histórico da obra é muito importante para o leitor entender, porque traz a visão de testemunhas mesmo, de como era, já que a escritora nasceu antes de 1900. Isso, e aí eles citavam ainda nessa Revolução Paulista que eles ouviam os tiros de canhões, as bombas explodindo, então eles vivenciaram mesmo, então ela conta com certeza que realmente ela viu isso acontecer, e a família também. E aí embaixo nós temos uma outra capa do livro Éramos Seis, da Maria José do Pré. Essa aqui é a mais conhecida, é da editora Ática, da série Vagalume. Então, acredito que as mães... na minha cópia, eu baixei o livro no livro eletrônico chamado Leve, e essa capa é a que aparece na minha edição também. Isso, essa aqui é a dancinha das capas que ele ficou mais conhecido, da série Vagalume, que foi uma série muito famosa na década de 70, 80, até início de 90, que vinha para as escolas para os professores trabalharem. Então, vinha até o suplemento de trabalho, para o professor estar trabalhando, e essa obra aqui, mesmo que a série Vagalume era, sim, mais livros de aventura, outro enfoque, mas foi um grande sucesso dentro da série Vagalume, por ser um livro bem histórico. Então, hoje, a editora Ática, ela tem um livro bem mais adulto, com a capa bem mais adulta, que vocês vão conhecer, mas que ele se tornou mais conhecido foi com essa daqui, tá bom? Então, vamos para o próximo slides. Agora que nós conhecemos já um pouco da obra, nós vamos falar sobre alguns personagens agora, vamos falar um pouco de alguns personagens. Ainda ontem, passei por lá, a manhã estava muito clara, radiosa, dessas alegres manhãs de verão, quente de sol e de vida. Epa, quase eu ia contando tudo, né? Será que você se lembra de todo o pessoal? Observe as personagens e depois mostre que você sabe quem é quem nessa história. Então, nós colocamos aí sete personagens bem importantes da obra e depois sete alternativas embaixo, para vocês estarem vendo aí qual encaixa em cada uma das alternativas. Então, um, Dona Lula, dois, Júlio Abílio, três, Carlos, quatro, Alfredo, cinco, Julinho, seis, Isabel e sete, Clotilde. Aqui eu vou precisar da participação de todos vocês, alunos, vamos lá, hein? Então, vamos lá. A Dona Lula, era patriarca da família Lemos, é um marido e pai com um lado rude, ao mesmo tempo afeiçoado à sua família. O primogênito da família, nascido em 1908, é o mais próximo de Dona Lula, só em ser médico. O segundo filho de Dona Lula é considerado o rebelde da família, ao mesmo tempo que causa conflito na família, é o mais amoroso e carinhoso com a mãe, é o terceiro filho da família, desde criança mostrava habilidade para lidar com o dinheiro, é a única menina dos quatro irmãos, é a favorita do pai, única que consegue gestos de afeto de Júlio, é a irmã mais velha de Lula e ficou solteira, sendo uma mulher calma, prestativa, alegre, bondosa e sincera, personagem principal e narrador da história é a matriarca da família Lemos. Então, um dessas opções aí, onde nós podemos encaixar Dona Lula? Na última. A personagem principal é narrada, é que não dá para me ler direito, mas eu acho que é na última. Exatamente, muito bem, é a personagem principal e narradora da história, é a matriarca da família Lemos, é ela que narra toda a história do livro da Maria José Dupré. Agora, o dois, o Júlio Abílio, dessas alternativas que eu li aí, aonde ele se encaixa e quem que é ele? Na primeira alternativa. Oi? É o patriarca da família, não é? É o primeiro? Ai, eu vi errado. Tá certo? É o patriarca, exatamente, é o pai, né, o Júlio Abílio é o pai, é o patriarca da família Lemos, é o marido e pai com o lado rude, ao mesmo tempo afeiçoado a sua família, né? Ele é meio bravo, mas ele ama a família dele. Muito bem. O três, Carlos, aonde nós podemos estar encaixando o Carlos aí? Na segunda alternativa. Na segunda, o primogênito da família, nascido em 1908, é o mais próximo de Dona Lola, sonha em ser o médico. Na terceira. Terceira, o segundo filho de Lola é considerado um rebelde da família, ao mesmo tempo que causa conflitos na família, é o mais amoroso e carinhoso com a mãe. Será que Carlos é o mais velho ou é o segundo filho? É só o Carlinhos é o mais velho, não é? É, é o mais velho. Ele é o primogênito. É o mesmo? Está certinho, então. E o Julinho? Agora é Alfredo, Toninho, número 4. Ah, é 4, pulei 1, desculpa, o Alfredo. É o segundo filho rebelde. Exatamente. Segundo filho rebelde. mesmo ele sendo mais rebelde, ele era o que mais, era mais próximo da mãe, assim, ele era o mais, assim, quer dizer, ele era o mais amoroso e carinhoso com a mãe, né? Para vocês verem que ela, a escritora, né, ela trouxe que é uma família com quatro filhos, cada um tem a sua característica, né? Nenhum filho é igual ao outro. Então, o mais velho, ele é o mais próximo, né? Ele é o primogênito, ele é um, ele, ele estuda muito, ele é muito responsável, compromissado com as coisas, né? Com o trabalho, tudo, depois acontece um fato ali na obra, né? Que ele acaba assumindo, né? Tudo ali, a família. Já o segundo filho é o filho rebelde, né? Que, mesmo ele sendo rebelde, ele, assim, que sempre demonstra muito amor e carinho para a mãe. Que é o Alfredo. Isso mesmo. E o Julinho? Quarta alternativa. Quarta alternativa. É o terceiro filho da família de crianças mostrar a habilidade para lidar com o dinheiro. Exatamente, né? É o terceiro filho da família, né? E desde o pequenininho ele já gostava de ganhar dinheiro, fazer barganha, vender, comprar, né? Ele, inclusive, no livro vai mostrar mais tarde que ele conseguiu algumas coisas com isso. E a Isabel? É o meu irmão. Quatro irmãos. Isso. É a mais velha filha de Lula, né? Ele ficou solteira sendo uma mulher calma, prestativa, alegre, bondosa e sincera. Não, desculpa. Ah, desculpa. É a única menina dos quatro irmãos, é a favorita do pai, única que consegue gestos de afeto de Júlio. Muito bem. E a sete agora? É a mesma da mãe, né? Oi? Não tinha muita proximidade com a mãe. Ela gostava mais do pai, né? Ela tinha mais a proximidade com o pai. Isso. Mas, assim, ela era um pouco rebelde, né, Denise? É. E também a escritora, ela traz dentro da obra, né? Dentro de apenas uma geração, como é diferente. Enquanto a Lula era submissa ao marido, a Isabel, ela já vem romper já com isso, né? Ela já vai se apaixonar por um homem que é divorciado, né? Então, ela já sai, ela já não ajuda a família, então, ela já tem uma atitude bem diferente da mãe, né? Então, essa discrepância aí de uma geração para outra, essa mudança, a transformação, né? De uma geração para outra. Ela já quis trazer, né? A postura da mulher, a mudança da postura feminina. Exatamente. Então, vamos para o próximo slide? Faltou a Clotilde. A Clotilde, nós não falamos da Clotilde? Não. Clotilde, ah, é verdade, é que você complementou aí a minha fala, né? A Clotilde, onde nós podemos estar encaixando a Clotilde aí? Quem que era a Clotilde? É a irmã mais velha de Lula. Isso, exatamente, né? Ela não se casou, né? Era uma mulher calma, prestativa, alegre, bondosa, sincera, e ajudou a irmã a vida inteira, inclusive, quando eles passavam por necessidades, ela ajudava a irmã, né? A fazer doce e a fazer tricô, o crochê, a Denise, que era tricô, que era vendido, né? Então, mas eles recebiam muitas encomendas de festas de doce, pra fazer doce, pra aniversário, festas de casamento, então eles ganhavam muito dinheiro com isso e ela ajudava a irmã a estar fazendo esses doces aí. Certo? Então, vamos para o próximo slide. Qual é o espaço da narrativa, né? Então, nós vamos falar do espaço físico, aonde realmente aconteceu. A Avenida Angélica é uma avenida localizada nos bairros de Santa Cecília e Higienópolis, nos distritos de Santa Cecília, consolação da cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, né? Então, aí nós temos um mapinha mostrando a avenida, né? Avenida Angélica, a localização dela, aí no Campos Elíseos, Consolação, Bela Vista, fica bem aí no centro mesmo de São Paulo e é uma avenida que atravessa a Avenida Paulista. E aí nós temos uma foto antiga de como era a Avenida Angélica nessa época da história do livro e mostrando, inclusive, que na época no meio de transporte, né? Era o bonde. Vocês podem ver que tem um trilho aí no meio do asfalto, além de quem tinha a possibilidade de comprar carro, né? A maioria não tinha, então andava de bonde, né? Eram bondes elétricos e as pessoas usavam esses bondes. Inclusive, na novela retratou isso, né? E na foto de cima, nós temos um casarão antigo, de uma casa do lado de como era a Avenida Angélica nessa época. E aí nós temos duas outras atuais de como está a Avenida Angélica hoje. Olha aí como eu tinha dito pra vocês, uma avenida grande, cheia de prédios, com escritórios, apartamentos, pouca vegetação e a outra aí mostrando um cruzamento, né? Da Avenida Angélica, já de um outro ângulo, né? Mas também mostrando uma foto atual. Então, vocês veem como o tempo, ele transforma a paisagem, né? De repente, nós estamos vivendo aqui, podemos citar Palmares, né? A transformação que Palmares teve de 20 anos atrás, né? com essa administração aí que nós estamos tendo, a cidade se transformou, ficou mais bonita, as praças foram arrumadas, né? Surgiram bairros novos, então é assim que acontece com a paisagem no mundo todo. Alguém gostaria de estar falando, comentando alguma coisa sobre o espaço da narrativa? Alguma professora, algum aluno, gostou das imagens? O que vocês acharam? Gostaram ou não? Dá vontade de ir em São Paulo passear e conhecer a vida da Angélica? Ver onde a dona Lola morou, onde ela escreveu o livro, ver a casa, se ainda existe a casa dela, né? É uma coisa assim bastante interessante. de estar fazendo uma visita para conhecer. Inclusive, Toninho, meu marido é paulistano, ele nasceu em São Paulo e nós estávamos lendo o livro juntos, fazendo uma leitura compartilhada, e o tempo todo ele ficava rememorando isso, localizando onde fica agora, na atualidade, certos locais, lugares que aparecem na narrativa. eu achei bem interessante. Que bacana, né? É gostoso de fazer esse percurso, né? Na imaginação da gente, ligando com a realidade atual, com a atual geografia da cidade, é muito interessante fazer isso. Exatamente. Eu conheço, né? E acho, assim, uma avenida muito linda, muito bacana, né? E tem muitos lugares, muitas lojas para você fazer compra, né? Então, a gente tem que ir lá nesse lugar com cartão sem limite, né? Pegar o da professora Denise emprestado e ir lá fazer compras. Eu fiz ela, tem um cartão sem limite. Não é bom nem ter. Então, tá bom. Vamos para o próximo lugar. E também acrescentando a fala aí da Mariracilda e a sua, Toninho, o fato deles irem morar na Vila Angélica, que era formada por palacetes, né? Então, o sonho de morar na casa própria, né? E num lugar muito lindo, muito chique, né? Que eles sempre trabalharam muito para conseguir pagar a casa deles, né? Que estava numa avenida, num lugar maravilhoso, né? Cheio de, rodeado de palacetes, né? Que ela fala bastante, né? Na obra. E também, cita-se muitos outros lugares, né? De São Paulo, né? Estação da Luz, né? Barra Funda. Então, vários lugares também importantes de São Paulo, né? Dentro da obra. Exatamente. Então, vamos para o próximo slide, Zé. Agora nós vamos ver como é o foco narrativo, né? Vamos ver se eles sabem agora. Oi? Vamos ver se os alunos sabem. Isso, né? Como é seu foco narrativo, né? Está perguntando a respeito do livro, né? Narrador observador apenas conta a história, o narrador personagem, ele participa da história, ou o narrador onisciente, aquele que sabe de tudo? O que vocês acham aí? De como é o foco narrativo do livro? Narrador personagem? Eu não ouvi. Narrador personagem? Narra personagem? Narrador personagem, Toninho. Está certo? É narrador personagem? Não, sim, mas eu não havia entendido. Quem mais gostaria de comentar? Por que que é narrador personagem? Porque ao mesmo tempo que ele narra, ele está participando da história. Isso. E quem que está narrando a história? A dona Lola, não é? Isso. E ela é uma personagem testemunha ou ela é a personagem protagonista? A personagem protagonista. Isso mesmo. O que é uma personagem protagonista? A principal. Isso mesmo. E ela está narrando o quê? As memórias dela, né? Então, são fatos passados. Então, é um narrador personagem, nós temos a narração da própria protagonista. Muito bom. Exatamente. Parabéns, alunos. Vamos para o próximo slide, então. aqui nós temos o tempo da narrativa, né? Nós temos os dois, na realidade, né? Cronológico ou psicológico. Aí eu vou falar aqui, aí vocês vão dar a opinião de vocês e qual que é realmente o tempo aí correto, se é o cronológico ou psicológico. O cronológico é o tempo, né? Da história, das datas, dos acontecimentos, né? E o psicológico, como a professora Denise falou, é o de dentro, o que aconteceu, o que ela está colocando para fora, o que ela se lembra, né? Das coisas e começa a contar. Então, aí, ó, o tempo psicológico. A obra se passa em tempo psicológico, pois é marcada na narrativa através de memórias e lembranças da personagem principal. Foi isso que nós comentamos até agora. Aparecendo como uma digressão ou um flashback, né? Ela ia lembrando e ela ia falando e escrevendo. O tempo psicológico é um tempo individual. Isso significa que existe uma influência de emoções, situações, sentimentos que determinam essa passagem do tempo. É um tempo interno. Compreenderam essa parte? Então, vamos para a segunda. Narrativa de recordações da personagem Lola em tempo cronológico. Vai desde o final do ano de 1914, o primeiro ano em que reside com a família na casa, na Avenida Angélica, até o final de setembro de 1934, onde sua última recordação narrada é o sepultamento... É o sepultamento... 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 Ah, desculpa. Sepultamento... Isso, do seu filho Carlos. É que eu estou com o aparelho na boca e, às vezes, eu não estou conseguindo pronunciar certo a palavra. Desculpa. Não, não tem problema. Acha, pode continuar. Então, foi aí na Avenida Angélica que eles compraram a casa, com muito trabalho, muito suor, o marido trabalhando numa loja de roupas e ela fazendo crochê e doce para casa para pagar a prestação da casa no final do ano. A narrativa dá um salto de oito anos e passa para o ano de 1942, quando Dona Lola já mora em um quartinho alugado, em uma pensão de freiras. Nesse ponto da narrativa, a personagem Lola, no tempo presente, mas também recorda dia em que, já morando na pensão das freiras, fez as pazes com Isabel e Felício. Também reflete sobre o destino de cada um dos filhos e sobre o seu próprio, mas não é explicada a forma como Dona Lola vai nessa pensão de irmãs. Tudo isso se passou pela imaginação num romance, enquanto olhava a nossa casa batida de sol, um seiro de flores chegou ao meu nariz. Aspirei com satisfação porque devia ser de nossas flores. Era um seiro de orvalho também, orvalho das manhãs de verão, fui tomar o bonde para voltar, não podia ficar olhando ali o dia inteiro. Então, essa narrativa está no capítulo 1 do livro, né? E essa parte que eu acabei de ler que vai mostrar para nós se é um tempo cronológico ou psicológico. o que vocês acham aí? O que os alunos do oitavo A e B gostariam de estar falando aí? É o tempo dos pensamentos dela, das lembranças que ela foi colocando para fora ou é um tempo relacionado com datas, com acontecimentos? baseado nesse textinho que eu li que está em negrito, né? Tudo passou pela imaginação, enquanto ela olhava a casa, batia o sol, ela sentia o cheiro das flores, né? Então, ela estava tendo uma recordação aí do que havia acontecido com ela. O que vocês acham aí? que tempo nós poderíamos estar falando o que é? Esse fragmento aí, uma prova psicológica ou cronológica narrativa? Tempo psicológico. Por quê? Porque são as lembranças delas, não tem data exata. Ela lembrança. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. pode continuar, é a Carol? Isso. Pode continuar, Carol. Por que que você... Porque fala das memórias delas e não de um tempo físico, de um tempo exato, de uma data certa, e sim os pensamentos dela. Isso. Isso mesmo. Certíssimo. Quem mais gostaria de comentar? Excelente, Carol. é o tempo interno, vocês podem observar aí, que eu destaquei essa passagem aí. Tudo isso me passou pela imaginação, num relance. Olha o tempo interno, é o tempo individual da personagem. Ela mesma fez essa demarcação do tempo. Não há um tempo cronológico sendo demarcado por horas, por minutos. Passou internamente esse momento, esse tempo dela aí. Quem mais gostaria de comentar? A Denise, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu sim. Eu não consigo ouvir vocês. Sumiu o som. E agora? Você quer sair, entra de novo, Toninho. Sei lá, não sei. Eu também, está muito... Não consigo aqui de jeito nenhum fazer voltar o som. Os alunos estão ouvindo bem? Sim. Eu também estou. Será que se eu desligar e entrar de novo, eu consigo? É, tudo é testar. Posso tentar? Pode. Nós vamos continuando, tá, Toninho? Você pode entrar e sair, a gente vai continuando aqui, tá? Porque senão vai ultrapassar muito o horário. Então, se a Maria Iracilda quiser comentar, Nadineire, desse dado do tempo psicológico aqui da narrativa, mesmo que nós... Ela está mostrando, né, a passagem dos anos, né, mas é uma digressão no tempo, né, são as memórias dela. Se as professoras quiserem acrescentar, Maria, Nadineire. Então, eu acho que eles ficaram confusos, porque se a gente analisar a narrativa como um todo, o romance como um todo, a gente vai encontrar os dois tempos, né? Porque na sala deles, por exemplo, naquele relógio, ela ensinou todas as crianças a verem a hora, né, por o relógio. E ela conta as badaladas, às vezes ela vai dormir por aquelas badaladas, ou fica esperando o Alfredo chegar. Então, o tempo psicológico, ele também é muito marcado dentro da narrativa. Perdão, cronológico, eu fiz. Então, assim, talvez eles tenham ficado nesse fragmento, comparando esse fragmento com o livro como um todo, né? Então, só para pontuar para ele, para ele, que a gente tem os dois tempos. Sim, em alguns momentos, está mais evidenciado, mais destacado, esse tempo psicológico, né? Que é o tempo das memórias, boas ou ruins, felizes ou infelizes, mas em muitos momentos é o tempo cronológico mesmo, né? Da palavra cronos, o Deus cronos, o Deus do tempo, né? Que marca as horas mesmo, normais, o relógio, né? Ou se é amanhã, ou se é tarde, ou se é noite, enfim, só para deixar claro que tem dentro da narrativa dois tempos, na verdade. Sim, é, foi o que eu coloquei aqui, né? Na explicação, é uma narrativa de recordações em tempo também cronológico, né? Porque ela, na memória dela, né? Ela vai voltando os anos, né? Então, a presença da demarcação cronológica e também o tempo interno, né? Com o tempo psicológico. Agora, os temas abordados na obra. São vários temas abordados nessa obra aqui, né? Quais que se destacam, que vocês podem estar comentando aí, os alunos, que vocês observaram mais aí, ó, nós temos a vida de uma família comum. Como que esse tema é apresentado na obra? A vida de uma família comum. A Denise, você está me ouvindo? Sim. Ah, tá. Como que os alunos observaram esse tema aí? A vida de uma família comum. Através dos relatos que fizeram sobre como eles viviam. isso. Né? Dela mesma, né? Ela, da própria narradora, né? Como era a vida da família, né? Uma família que trabalhava, né? Que tinha aquele... A vida diária baseada em trabalho, em luta, né? Para conseguir sobreviver. E os conflitos familiares? Como que vocês observam esse tema na obra? Como que tem os conflitos da família? Como toda família tem, lá na família da dona Lola também tinha os conflitos. O pai ser muito rigoroso, o filho ser rebelde, a irmã ser diferente dos outros. Isso mesmo. E os dramas pessoais? Da dona Lola, dos demais personagens? Como que vocês observam? Cada personagem não tinha um drama, não tinha um problema? Sim ou não? Não tinha um drama pessoal? Sim, né? Sim, com certeza, né? E a questão da terceira idade? Como que ela é abordada na obra? No caso, tem que ter lido todo o livro já, para saber mais essa questão. Quem já leu toda a obra? O que acontece com a dona Lola no final da obra? Ela fica sozinha. Isso. Até mais. A questão da terceira idade aí na obra. E como o tempo passa, né? Ela envelhece, como todo mundo, e infelizmente, ela acaba ficando sozinha, né? Isso. E tem que continuar trabalhando, né? Muito, para poder sobreviver, né? Como muitas pessoas, mesmo idosas, tem que continuar trabalhando para poder sobreviver, e já sem a família, né? Dependendo, muitas vezes, ela já depende já das irmãs, né? Das freiras. Inclusive, né, Dê? Com relação à questão do trabalho, é semelhante ao que aconteceu com a mãe da Lola, né? Sim. Que também trabalhou, literalmente, mesmo até as vésperas da morte, né? Adoeceu também, talvez, por excesso de trabalho, o tipo de trabalho que ela tinha, de fazer doce na beira de um forno quentíssimo, né? Enfim, a gente acompanha também o que aconteceu com a mãe da personagem Lola, acompanha-se um pouco o que aconteceu com a Tia Emília, né? Sim. Que morreu na luz, que dá ainda, mas a gente vai vendo, digamos assim, a degradação no sentido do corpo, né? Que a pessoa já não consegue mais caminhar sozinha, ou não consegue falar direito, tem dificuldades com a memória, enfim. Acho que a terceira idade está muito representada também. É. E o próximo tema, a dificuldade de relacionamento entre pais e filhos. Como que vocês observam, os alunos aí, esse tema na obra? Eles não se relacionavam muito, que nem o pai, ele era fechado. Ele era mais aberto, só com a filha mais nova. Isso, isso mesmo, né? E como que era com o relacionamento aí com o Carlos, com o Alfredo, como que o pai se relacionava com os outros filhos? Ele era um pouco mais duro. Isso. Ficoroso. Ele era mais rígido com os outros filhos do que com a Isabel. Principalmente com o Alfredo, né? Que era o mais rebelde, né? Sim. Ele comparava muitos filhos, né? O Carlos e o Alfredo, já que eles eram um ano e pouquinho de diferença. Ah, sim. E os desafios diários e constantes de uma família? Como que é abordado esse tema na obra? A dificuldade financeira? Isso. A luta, né? O trabalho diário, né? Para conseguir o dinheiro, né? Para poder pagar a casa no final do ano, né? Então, mostra bem o dia a dia da família, né? Para conseguir o dinheiro, né? E o sacrifício? Esse é bem visto, assim. O sacrifício e o derrotamento na educação dos filhos. Como que é o da dona Lola aí? Como que é esse ponto de vista aí dela? Vamos que vocês observem esse tema. Como que a dona Lola educava os filhos? Como que era a criação dela? Ela era aquela mãe que deixava os filhos de lado ou era... Ela fazia de tudo pelos filhos? Ela fazia de tudo pelos filhos. Ela fazia de tudo. Ela fazia sacrifício, né? Pelos filhos. Ela era aquela mãe que sempre a favor dos filhos, né? Na educação. Ocultava algumas coisas, né? Para o pai não bater, né? Para o pai ficar mediano. A mãe superprotetora, vamos dizer assim. Isso. A mãe superprotetora. Isso mesmo. Até, né? Ela fala, né? Que se fosse preciso voltar, ela faria a mesma coisa pelos filhos. Ela se sacrificaria de novo pelos filhos. E o último tema. A submissão da mulher ao marido. Quem que é submissa aí? A dona Lola. A dona Lola, né? Ela é submissa ao marido, né? Ela faz tudo aquilo que o Júlio pede, né? Ele fica brava, ela fica quieta, né? Então, ela sempre, ele sempre submissa a ele. Já a Isabel não, né? A Isabel já não é submissa. É o oposto da mãe. Continua, Toninho. Então, vamos lá. Agora aqui, um capítulo especial. A carta de Alfredo. No capítulo final, também se fala brevemente sobre a Segunda Guerra Mundial. Através de uma carta de Alfredo. Não vivo só. Tenho os quatro rostos e sonhos sobre a mesa do meu quarto. Sorriem para mim todos os dias. Tenho também uma carta de Alfredo desde a semana passada. A primeira carta longa que me escreveu desde muitos anos. Está na guerra. Quando recebi uma carta, fiquei muito feliz que relia essa carta muitas e muitas vezes. Tinha certas palavras que eu não compreendia muito bem. Mas era uma carta de Alfredo, do meu rebelde. Dormi com ela sob o travesseiro, acordei altas horas, acendi a luz, tornei a ler e tornei a chorar. Meu coração me avisou no momento da minha pedida que Alfredo não voltava mais. Deus o abençoe. Vejo-o nos meus sonhos se debatendo entre as ondas pesadas e negras e sinto que sou... É melhor, sinto que seu último pensamento era para mim. Ouço sua voz chamando mamãe. Então, essa narrativa está no último capítulo do livro. E eu achei, assim, uma parte bastante importante porque você fica longe de um filho, esse filho estando na guerra. E, de repente, você recebeu uma carta. A felicidade que a dona Lola ficou, e ela lia e relia, chorava, dava avisada, enfim, acabou dormindo com a carta em cima do peito, né? E abençoando ele, sabendo que ele não ia voltar mais. Então, eu achei um capítulo bastante relevante e aí tem algumas fotos, né? Mostrando a guerra. São três partes aí importantes, uma com canhão, uma trincheira, né? E prédios destruídos, né? Com a guerra. Então, eu achei, assim, uma parte triste e, ao mesmo tempo, emocionante, né? Porque é difícil, né? Você perder um filho em qualquer situação. Mas uma guerra, eu acho que ainda é muito pior. Alguém gostaria de estar comentando a respeito sobre esse capítulo especial? mais alguém? Está bem explicado, Denise? Está, está ótimo. Podemos ir para o próximo, então? Também já estamos passando do horário. Mais uns dez minutinhos. Desculpa. Qual o acontecimento do enredo da narrativa você mais gostou? Então, vocês aí, o que aconteceu na história que vocês mais gostaram? Teve momentos felizes também, né? Não teve momentos ruins só, né? Foi uma família como outra qualquer que teve momentos bons e ruins. Essa família teve momentos muito ruins, mas também teve momentos bons. Qual acontecimento vocês acham aí que vocês mais gostaram? o que vocês poderiam estar dizendo a respeito? Nós colocamos duas fotos aí, a família toda reunida na mesa, jantando, almoçando, e ela com uma carta na mão, lendo... Recibo da casa. Para os filhos, né? É, o Recibo da casa, aquela que foi a casa afectada. Quem gostaria de estar falando alguma coisa? Aí, desligado, estava com o ódio aberto. Quem, aí, qual acontecimento da narrativa vocês mais gostaram? Não precisa se prender só esses que nós colocamos essas imagens aqui, ó. Qualquer um que vocês acharam mais legal do livro. Aqui nós colocamos só imagens ilustrativas. Aqui nós temos ela com o Carlos, né? Ele já no batalhão do Borba Gato. Aqui nós temos já a Isabel, né? Já namorando. Nós temos muitas passagens lindas da história, da narrativa. ou o que vocês gostaram mais? Chamou mais atenção que fez chorar? Eu chorei até, né? Eu choro até com desenho animado, imagina com livro assim. Não, mas esse livro é uma história realmente bastante triste, né? Dá para a gente se emocionar mesmo. A gente se coloca na vida da mãe, a gente é mãe e a gente já, nossa, vê a família se dispersando, cada um indo para um lado, a gente se coloca no lugar da mãe aí, eu comecei a chorar. É a terceira vez que eu leio e choro. E aí, vocês, alunos? Vamos, pessoal? Qual foi a parte que vocês mais gostaram? Ah, eu gostei mais quando ela conseguiu pagar a casa. que bacana, realmente, né? Quando a gente faz uma prestação assim, a gente não vê a hora de terminar de pagar, né? Eu também achei importante isso daí. Quem mais gostaria de falar de algum acontecimento? Eu, a parte, assim, que mais me emocionou foi o momento que ela relata já no capítulo 15, pós o Carlos estar internado, né? Que ele vai para a revolução, como que a visão, né? da mãe, como mulher também, diante desse sofrimento que os maridos vão para a guerra, o sofrimento da família mesmo, né? Tem várias passagens, né? O momento que a família vai perdendo, vai ficando mais pobre ainda, vai sair no pão, vai sair na fruta, né? Então, sai a carne, vai tirando tudo, né? Para poder conseguir pagar a casa. São tantas passagens bonitas. e o final, vocês, que outro final vocês dariam para a história? Eu acho que um final que eles ficassem todos unidos. Muito bom. Quem mais? O Paris está dando aí uma outra opinião. Ah, eu também. Acho que um final que a gente aguarda, né? Mesmo sabendo que não vai acontecer, porque o verbo já mostra para a gente que no final não serão mais seis, mas acho que o final que eu gostaria também era esse, da Carol, de todo mundo juntos. Ela se devotou tanto a esses filhos, né? E eu também gostaria que ela não tivesse precisado vender a casa, porque foi tanto sacrifício, né? Abdicaram de tanta coisa para terminar de pagar a casa e depois, por um outro motivo, né? Que eu também não vou contar para não dar tanto spoiler, mas vender a casa, eu gostaria que a casa não tivesse sido vendida e que eles terminassem juntos. Eu também. Esses pensamentos do Maria da Filda é exatamente o meu que eu ia falar, né? Que deu uma pena, né? Depois de tanto tempo pagando, né? Fazendo sacrifício e ter que vender a casa e não ter os filhos e acabar a ficar sozinha, eu achei uma parte, assim, muito triste, realmente, né? Mas, infelizmente, isso acontece, né? Na vida de muitas. Na vida de muitas pessoas, né? E, às vezes, até pior que isso, né? Porque, às vezes, a gente vê gente lutando aí que não consegue nem comprar uma casa, né? Eles, pelo menos, conseguiram, compraram, tiveram um padrão de vida, às vezes, bom, outros lá embaixo, como você falou, mas, né? Infelizmente, no final, o Éramos, né? Atrapalhou aí. Não tinha como ser diferente, né? Como a Maria da Filda disse, já o nome, já... Éramos, né? Porque não tinha como terminar todos juntos. Exatamente. Agora, o último slide aí, ó. Compartilhe o seu resumo do enredo. Aí tem o resumo do livro e mais uma capa da Maria José do Pré do livro Éramos Seis, né? Essa é a mais... É da editora África, é a mais recente, né, Denise? É, essa aqui é a mais recente, já com diagrama bem mais... Facilita muito a leitura, né? A letra já é maior, bem maior que a do... Que essa daqui, ó. Desse livro aqui, da série Vagalume, uma letrinha bem pequena, né? Já a da atual, né? Da editora Ática, a capa já é uma capa bem mais adulta e também a diagramação é bem melhor, tá bom? que facilita mais a leitura. E aí, vocês... Alguém gostaria de compartilhar o resumo? Chegaram a fazer já o fichamento? Tem que fazer o fichamento da obra, tá? Eu entreguei na última entrega meu fichamento. Eu também entreguei na última entrega. Tá ótimo. Muito bom. Então, eu faço a leitura para a gente já poder estar encerrando. Um breve resumo da obra. Está certo, então. Então, vamos lá. Um breve resumo. A obra conta a história de uma família interiorana de Itapetininga que se mudam para São Paulo no bairro do Brás em uma casa alugada e com muito trabalho e esforço conseguem comprar uma casa na rua Angélica tendo três filhos. E a luta... Quatro. Fiz a correção aí, tá? Oi? Eu fiz a correção no slide quatro filhos, tá bom? Sim, desculpa. Quatro filhos. E a luta para criar os filhos e pagar as prestações da casa no final do ano. Num período de grandes transformações sociais e comportamentais da sociedade paulucana serve como pano de fundo ao romance e por vezes tais mudanças influenciam diretamente as ações dos personagens. Então, esse é um resumo simples do livro, mas que fala praticamente sobre tudo. E aí tem a capa também do livro da coleção Saraiva do Éramos Seis. Essa daí ela afimava como Leandro Dupré, que ela tinha esse pseudônimo também, como a dona Denise já disse. É uma edição bastante antiga. E aí nós temos o último slide, né, ótima leitura a todos, para quem não acabou. E o agradecimento nosso, né, por vocês terem participado. Espero que vocês tenham gostado, né. sempre nós vamos estar indicando, eu e a professora Denise, os outros professores de português, livros para vocês estarem lendo e participando do clube da leitura. Lembrando sempre que vocês têm que fazer o fechamento, que vai valer nota na... para a língua portuguesa, né, e a participação de vocês é muito importante. Foi um bate-papo, assim, legal, eu achei, gostei, gostei da participação de vocês, e agradeço a todos, e espero que o próximo livro, todo mundo possa ter lido, e possam aí estar participando mais. não é, dona Denise? Sim, com certeza. Até, eu estava comentando no início, antes de iniciar, né, o clube, que, eu estou com, assim, pensando numa outra, num outro meio de proposta, de indicação, através de de três livros, indicação de três livros, e o mais votado, né, fica como sendo para o clube de leitura, né, porque os clubes de leitura é assim, seleciona-se três livros, o mais votado, faça-se o clube. Aí, depois a gente pode estar conversando com a dona Milena, fazer através de link, né, o professor Toninho seleciona três livros, aí, para os oitavos anos, para todas as séries, e nós fazemos através de um link, e vocês votam no livro que vocês gostariam de participar, que seja, que fosse o livro para o clube, tá, para o momento do clube, tá? Bacana, foi interessante também. É que aí deixa eles escolherem, né, o mais votado fica, fica como sendo o livro escolhido. que vocês gostaram, de, vocês gostaram, né, desse, do clube, desse novo projeto, entender um pouco mais do livro. Sim? Sim. E, bom, ficamos contentes, né, que vocês terem gostado. as professoras, Maria Silva, Nath Neire. Sim, já comentei na outra aula, achei bem interessante, eu acho que os alunos vão se interessar bastante, eu acho que é bem legal, né, ficar comentando a obra, eu acho legal. Maria Silva, quer dar seu parecer final, para a gente poder encerrar? Ah, sim, certamente, a leitura sempre enriquece a nossa vida, né, literatura tem o poder de expressar os nossos sentimentos, os felizes, os nem tanto assim, os acontecimentos luminosos, aqueles que a gente gostaria de não terem acontecido, mas que fazem parte da vida, né, e a arte retrata a vida, ou a vida imita a arte, como gosta de dizer, né, que a vida imita a arte, eu acredito nisso, de todo modo, a leitura tem o prazer de colorir, de embelezar, de nos fazer crescer como seres humanos, né, ter uma bagagem cultural e literária cada vez mais. Eu me despeço também, que a gente tem uma reunião, né, Denise? Nós estamos muito pesadas, nós estamos já... Então, desde já agradeço a todos, né, a participação, né, agora, eu peço, assim, eu, professor Toninho, as professoras, que vocês leem o livro na íntegra, para entenderem melhor, né, a obra que é linda, né, maravilhosa, tem um enredo maravilhoso, tá? Então, obrigado a todos, né, agora, Toninho, pode encerrar. Eu também gostaria de agradecer, eu achei que foi um momento muito bacana, né, essa ligação que nós fizemos agora através do clube, e eu gostaria que vocês participassem do próximo, como dessa forma, né, já tendo lido o livro. Agradeço a presença de todos e até o próximo Clube da Leitura. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.